Cheguei gente do Brasil! Calma, não saia do vídeo, porque se você sair do vídeo você não vai aprender o que tem de exclusividade nesse vídeo maravilhoso. Vocês vão aprender a assar um pão de ló de laranja e de chocolate sensacional, uma receita maravilhosa que já tem no meu canal, mas que muita gente se perde ao fazer essa receita. Então hoje eu vou ensinar vocês um passo a passo detalhado, cada pedacinho do vídeo vocês vão aprender algo diferente nesse vídeo. Então que vocês não pulem o vídeo e aprendam o passo a passo correto para vocês assarem o pão de ló, é necessário que vocês saibam cada passo a passo dele. Do batimento, porque ele ficou firme, porque ele ficou mole, porque ele ficou assim ou ficou assado, como ele vai ter que sair do forno. Então tudo isso no passo a passo desse vídeo inteirinho vocês vão aprender isso. Eu batendo a massa, eu levando ela para o forno, lá no forno eu vendo quando ela está boa ou quando ela não está boa, quando ela não está assada. Então vocês vão aprender no passo a passo desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ativar as notificações, é claro. Compartilhe com o globo e já deixe seu like. E com certeza você vai aprender como assar um bolo corretamente, como bater uma massa de pão de ló corretamente, hoje, nesse vídeo exclusivo que eu trouxe para vocês aqui. Então não perca o passo a passo, segue lá. Vamos dando sequência aqui de mais um, e mais uma receita. Agora vamos fazer o pão de ló com laranja. Pão de ló de laranja, hein? Isso deve ficar muito saboroso. Suco de laranja, suco de laranja puro. Raspa de laranja, emulsificante, o açúcar, a farinha e o fermento. Agora vamos colocar para bater. Pronto, chegamos aí ao ponto da nossa massa de laranja, pão de ló de laranja. Olha que belezura. Mais uma receita aí no nosso curso, e vamos aprender muito mais. Agora o nosso pão de ló de laranja, eu vou colocar na nossa forma, vou colocar dentro da minha forma. Untei só nas laterais. Segue sempre essa linha. Untar só nas laterais, não precisa untar no meio da forma. Somente as laterais. E aplicar o papel dentro. Agora vou colocar a minha massa dentro dessa forma. Agora vou espalhar a minha massa dentro da forma. Vou trazer aqui a câmera mais perto para que vocês olhem. Agora vamos espalhar a minha massa dentro da forma, uniformemente. Com o auxílio de uma colher normal, não precisa de muita coisa para você trabalhar na confeitaria. Mas assim que você começa a trabalhar na confeitaria, você vai inovando e vai sofisticando o seu trabalho. Então, nada muito sofisticado para você iniciar. Tudo simples. Iniciando assim, você vai longe. Para que vocês se dêem bem na confeitaria. Então, segue mais uma receita aqui. Agora vamos bater a de chocolate. Vamos fazer agora o nosso pão de ló de chocolate, hein? Olha só, já estamos no de chocolate. Quatro receitas já sendo feitas aqui. De todas as que eu vou fazer para vocês. Vocês não têm noção de quantas receitas eu vou fazer nesse curso para vocês. O que vocês vão aprender nesse curso. Não deixem de seguir esse curso até o final. Estou fazendo com o óculos aqui. Mas eu vou ter que tirar ele, porque com o óculos eu só enxergo de perto. Pega aqui, acidente. Estava fazendo com o óculos, mas é que eu tenho que ficar ali, olhando e focando o vídeo. E acabei esquecendo de tirar o óculos. Vamos agora colocar o açúcar. Vou colocar o chocolate em pó primeiro, para ele não voar aqui. A farinha. E o fermento. Está vendo como é fácil fazer esse pão de ló? Não tem muito segredo. Às vezes a pessoa pensa que tem que fazer. Bater o ovo primeiro. Não precisa, porque o emulsificante, ele vai dar toda a força e toda a ajuda que essa massa precisa para pegar o ar que ela precisa. Então, é uma receita simples, fácil e sensacional para você trabalhar. Tem muita gente que já está trabalhando com essas receitas minhas aí que estão no canal lá. Essas aqui estão sendo um pouquinho mais diferentes. Se vocês pegarem a receita aqui, eu aumentei alguma coisinha nessa receita, para que elas caibam de uma forma maior. E que me tire um pão de ló melhor, assim, mais alto. Mas nada que muda aquela receita que está no canal. São a mesma receita, mas só que aqui eu vou dar outras receitas para vocês, além dessas que eu estou fazendo aqui, que é o básico da confeitaria. Então, eu também tenho que ensinar nesse curso para vocês essa receita aqui, que é sensacional. E vocês não podem deixar de fazer essas receitas lá no dia a dia de vocês. Agora, vamos colocar para bater aqui. Nada de profissionalismo, está vendo? Tudo simples que você pode fazer na sua casa. Você que está começando agora. Nada de segredo. O segredo daqui é eu. Mas a gente vai tirando eu para lá e o segredo vai aparecendo. Olha, já ia fechando aqui a batedeira sem colocar o... Desce? Desceu. Agora vamos bater. Misturei primeiro, porque senão o chocolate, ele pula na hora que você vai bater. Agora ele não vai pular mais. Agora já meti, está aqui. Agora vamos ver o passo a passo aqui do pão de ló de chocolate sendo batido. Está aqui o nosso pão de ló de chocolate. Vamos colocar na forma e mandar ele para o forno. Vocês perceberam algo diferente nessa massa? Acho que vocês devem ter percebido, né? Deixei um pouco menos batido para vocês verem. E vou bolsar depois o resultado, que é... Depois dele assado, quando a gente não deixa um pão de ló bater o que ele tem que bater. Se vocês perceberem, eu deixei ele um pouco menos consistente. Ele está um pouquinho mais mole. Deixei de propósito para vocês entenderem o processo. Quando a massa bate o suficiente para o pão de ló ficar bom. Então deixei. Ele bateu um pouco menos de propósito para que essa massa fique um pouco mais mole. Para depois que ela assar, vocês entenderem o porquê. Quando o pão de ló, ah, meu pão de ló não ficou bom. Então é por causa desse detalhe. Se deixar um pouco a massa mais mole, olha, ela vai estar um pouco mais mole, olha. Está vendo? A consistência que eu deixei nos outros é a massa mais firme. Então depois de assado, eu vou mostrar para vocês o resultado que ficou essa massa. Ela desse jeito e a outra mais batido. Vamos para o forno agora. Depois nós veremos isso. Antes de eu levar essa massa para o forno, essa dica eu quero passar para vocês que é muito importante. Quando você bater uma massa de pão de ló com emulsificante e a sua batedeira não tiver tanta potência, bata a receita. Quando você vê que a batedeira não está mais conseguindo levantar essa massa, tira um pouco da massa da batedeira e bata em duas vezes. Mas pelo menos você tem a receita inteira ali. Você tira ela e bate ela em duas vezes. Para que a sua receita tenha uma consistência firme e saia um bom pão de ló. Aqui eu deixei de propósito para mostrar para vocês o que acontece quando a massa pega uma boa consistência e quando a massa não pega uma boa consistência. Igual essa, ela está mole. Se vocês verem, ela vai escorrer. Ela está descendo. Ela está descendo. Isso aqui vai proporcionar um pão de ló diferente quando a massa fica melhor e mais batida. O batimento é melhor. Então é outra dica que eu passo para vocês, que muitas pessoas me perguntam por que o pão de ló dela não fez isso, não fez aquilo. Talvez é por causa disso, porque não montou direito. Então fica mais essa dica para vocês. Bata bem e corretamente o seu pão de ló para que essa massa saia perfeita. Tá bom? Então vamos agora assar essa massa. E depois vamos ver o resultado dela e da outra que foi bem mais batida. Vou assar só essas duas formas a qual eu fiz. Vocês podem perceber o volume que deu. Essa de chocolate e essa de laranja. A de laranja, ela formulou mais. Ela formou um pouquinho mais. Por quê? Ela montou mais porque eu deixei ela bater mais. Muitas pessoas batem pouco o pão de ló e acaba ficando um pão de ló mais pesado. O segredo está aqui. Quando você bate mais um pão de ló e quando você bate menos um pão de ló. Agora vamos ver o segredo depois dele assado. Nunca coloque a mão no forno, igual estou colocando aqui, sem proteção. Use a proteção de uma luva, porque eu releio aqui. Isso pode ocasionar para mim uma queimação. Uma queimadura na minha mão. Então use uma luva ou algo que possa transportar esse bolo para dentro do forno. Sem que você coloque sua mão a perigo de queimar. Tá bom? Mais uma dica que eu dou para vocês. Agora vamos fechar o forno. Vocês que queriam ver tanto o meu forno, está aí. Quem está no meu curso, está vendo como que é o meu forno. Vamos aqui agora. Vocês podem perceber que meu pão de ló ainda está esbranquiçado. Mas tem muita gente que tira assim do forno. Acha porque ele está douradinho assim, ele está bom. Mas vamos espetar aqui para vocês verem. Ele está molhado, meu bolo. Não sei se dá para perceber. Ele está cru. E tem gente que tira assim. Resultado. Essa massa, ao sair do forno, ela vai murchar. Vai ficar perfeito do lado que praticamente está quase bem... Não está muito assado, mas já está mais ou menos. Mas o meio do meu bolo está cru. E é assim que as pessoas tiram. E não sabem o porquê que ocorreu certas coisas no seu bolo. Vamos agora ver o nosso de chocolate. Que ainda está cru. Dá para ver que está cru. Espetando o palito, já dá para ver que ele está super cru. Então fica no forno e assando mais um pouquinho. Ver como está o nosso pão de ló. Vou colocar ele no patamar de baixo aqui. Para vocês terem uma noção do que eu quero falar. Esse bolo, aparentemente, ele está bom. Mas se vocês perceberem, eu vou apertar um pouquinho aqui. Ele não volta. Está vendo? Ele está cru ainda. Então é necessário que esse pão de ló, mesmo você espetando o palito aqui, ele vai apresentar que está bom. Então, geralmente, um pão de ló, ele tem também nos enganada sobre isso. Sobre o palito estar seco ou molhado. Aqui ele não está aparentando que está cru. Mas se vocês verem aqui, estou apertando, ele não sobe. Ainda ele está cru. Ele tem que ficar mais um pouquinho no forno. Vamos pegar o nosso de chocolate aqui para ver como ele está. Olha a diferença no que eu quero falar para vocês. Quando um pão de ló não tem o batimento correto, ele começa a ter excesso de bolhas. E ele vai ficar um tanto que pesado depois de assado. Mesmo que ele não apresenta nada no palito. E, no entanto, ele não está bom ainda. Vou apertar aqui e ele não vai subir mais. Ele não vai subir mais. Por quê? Porque esse pão de ló ainda está cru. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você olhar para o bolo, para o pão de ló, achar que ele está bom. Porque você vê que ele parece que está bom, mas ele não está bom. Então, o pão de ló, eu uso, na verdade, para ver se o pão de ló está bom ou não, a mão. Apertando, você vai saber se ele está bom ou não. E está quente, hein? Já estou sentindo a caloria dele na mão aqui. Mas eu preciso mostrar isso para vocês e ensinar para vocês o que é certo e o que é correto. Então, sempre que vocês veem. Ele pode estar até queimando aqui, mas é o forno. Mas ele não está bom. Tá bom? Então, vamos deixar mais um pouco aqui. Tá aí, pessoal. O nosso pão de ló está pronto. Vocês podem notar, ó. Ó. Ele volta. Ele parece uma esponjinha. É quando ele está bom, ó. No centro dele, ó. Ele está perfeito. É esse ponto que vocês têm que tirar um pão de ló do forno. Se vocês tirarem daquele jeito que eu mostrei, com certeza ele vai afundar. Então, está pronto aqui o nosso pão de ló. Agora, eu vou mostrar o de chocolate. Olha o que acontece quando a massa fica mais... Como ele encolhe um pouco. Ele vai ficar um pouco mais pesado. Tá vendo? Mas ele já está quase bom, hein? Ele não está bom. Vamos deixar mais um pouquinho aqui. Pronto. Nosso pão de ló de chocolate também já está pronto. Vocês podem ver que parece uma esponjinha, ó. Tá vendo? Vai e volta. Não afunda. Geralmente, quando você faz assim, se afundar, é porque está cru. Quando ela volta, essa esponjinha, ela sobe, é porque realmente está boa. E olha só a diferença do pão de ló. Vou explicar depois por que aconteceu isso aqui nesse pão de ló. Isso é bom acontecer para que vocês fiquem ligados. Aprendam o que ocorreu. Quais são os defeitos. Então, tudo isso é bom que aconteça no nosso curso para vocês aprenderem. Foi uma coisa feita de propósito. Tinha que ter feito para que vocês aprendessem. Como eu disse lá. Então, vou tirar do forno agora e vamos explicar o que aconteceu aqui. Tá aí. As duas massas estão prontas. A de chocolate e a de laranja. Vou tirar aqui e desenformar para vocês verem como é simples fazer isso. Tá vendo? Como solta facinho. Aqui é o nosso pão de ló. Vou tirar para vocês verem como ficou. Aqui é o pão de ló de laranja. Olha como essa massa é boa. Ela é firme, é consistente. Ela está morna ainda. Mas olha como que ela é morna mais ou menos quente. É perfeita. Quando ela pegar a consistência que eu indico para vocês. Sempre usar a massa de pão de ló no dia seguinte. Porque ela é fofa. E no dia seguinte ela vai estar bem estruturada. Vai estar muito melhor para trabalhar. Essa foi a de laranja. E a diferença que eu quis falar para vocês na de chocolate quando a massa fica mais mole. Olha o que aconteceu. Ela deu uma encolhida e ela fica um pouco mais pesada. Vocês não vão ter noção como é esse mais pesado. Mas é uma massa mais pesada. Até o papel dá uma grudadinha mais por a massa ser mais molinha. Vocês viram como a massa ficou mais líquida. Então até para tirar o papel no meio até que foi fácil. Mas vocês percebem que ela deu uma diferença igual a outra ali. A outra já tirou mais fácil. Aqui já foi um pouquinho mais já tem que tirar um pedacinho aqui e outra ali. Mas mesmo assim ainda fica boa. Mas se você fizer corretamente o passo a passo que eu ensinei deixando a massa mais firme dando um batimento maior a ela com certeza ela vai ficar muito melhor. Mas mesmo assim ainda dá para você trabalhar com ela um pão de ló você pode ver que parece uma buchinha. Aqui é um pão de ló bem assado. Quando eu fizer isso aqui ele ficar lá com certeza quando esse pão de ló aqui estiver frio o que vai acontecer? Ele vai acontecer que aqui no meio dele vai ficar uma pasta quando você for cortar ele ele vai ficar meio úmido meio molhado. Muitos reclamam porque fica úmido. Por conta disso por conta do forno tira as vezes o bolo mal assado e a umidade vai prevalecer no forno no bolo e vai fazer com que esse bolo fique assim. Então vocês tirem o bolo bem assadinho como eu mostrei lá no forno corretamente sem se precipitar e tirar o bolo que ele tira muito rápido passo a passo correto assamento correto vai te dar um bolo perfeito um bolo excelente. Então está aqui mais um mais duas receitinhas que eu mostrei para vocês agora vem outras receitas de mais pão de ló e mais bolo amanteigado. Aqui foi mais uma dica que eu dei para vocês e todas as dicas que eu dou aqui para vocês é muito importante para vocês. Depois vou mostrar cortando esse bolo como cortar ele em 3 em 4 partes vou cortar em 3 que é o suficiente para você que está aprendendo futuramente vocês vão aprender coisas melhores então esse curso veio para enriquecer o seu lado profissional aquilo que melhor você precisa conhecer da confeitaria e aquilo que eu sei de melhor que são 35 anos de experiência eu vou sempre frisar isso que é para vocês entender o que eu faço aqui são coisas sérias coisas que eu aprendi e que eu passo para vocês então que vocês aprendam o correto está aí mais duas receitas maravilhosas que vocês têm aí nesse curso sempre que puder olhe o curso estudem o curso estudem as receitas as técnicas tudo que eu passo aqui que sem dúvida você vai tirar bons bolos excelentes receitas excelentes bolos inúmeras coisas maravilhosas nesse curso sensacional e que se você tiver nele estiver aprendendo e quiser usufruir dele só para você tudo bem mas se você quiser também transmitir para outras pessoas que você está aprendendo comigo faça isso para eles ajude outras pessoas indique o nosso curso que vai mudar a vida de muita gente que está começando agora no ramo da confeitaria vou mostrar de perto para vocês aqui essa aqui é a massa de chocolate olha como que ela fica vocês percebem que olha como que ela parece uma esponjinha está vendo quando você fizer assim no seu bolo ele voltar é porque ele está bom vamos agora para o bolo de laranja parece uma esponja está vendo vai e volta vai e volta vai e volta isso é um segredo se vocês fizerem isso seu bolo e não voltar é porque é sinal que ele está cru não vou mostrar cortando agora vou fazer mais alguns bolos e vou mostrar para vocês depois no corte dos bolos como é cortar esse bolo e como fica a textura por dentro desse bolo fiquem tranquilos não vão deixar de saber como que é esse bolo por dentro também tá bom? bom, se vocês gostaram do passo a passo como que assam o pão de nó corretamente espero que vocês tenham participado todinho do passo a passo que vocês pegaram cada detalhe e aprenderam para viver aí na vida de vocês essa profissão sabendo assar corretamente um pão de ló ou um bolo qualquer um deles é do mesmo jeito que eu fiz aqui o pão de ló vocês vão achar essa dificuldade também em um bolo então se você saber essa técnica se você tem esse conhecimento dessa técnica com certeza você vai conseguir tirar os melhores bolos pão de ló e qualquer outra receita usando essa técnica que eu ensinei para você nesse vídeo aqui então espero que vocês tenham gostado aí eu como eu disse no começo esse vídeo aqui é exclusivo é um vídeo que eu tirei do meu curso para mostrar para vocês o conteúdo que tem nesse curso então é um conteúdo muito rico que tem muita dica para você que está começando que acha que não tem condições de fazer um bolo que não consegue fazer um bolo é certeza absoluta que você vai conseguir porque quando eu comecei na confeitaria foi dessa forma que eu aprendi o que tem nesse conteúdo que tem dentro desse curso foi basicamente o que eu fiz para chegar a ser um confeiteiro então se você quer ser um confeiteiro quer aprender coisas quer ter uma autoridade na confeitaria e saber bastante coisa esse curso aqui é maravilhoso esse curso que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se você quiser você é obrigado o curso é um paralelo que eu tenho com o YouTube não tem nada a ver com o YouTube e o YouTube eu vou continuar dando conteúdo para vocês aqui gratuitamente vou estar sempre postando para vocês como vocês viram a semana inteira eu postei vídeos de panetone semana que vem a semana inteira eu vou postar bastante vídeo para vocês vou continuar dando curso para vocês dando aula para vocês aqui no YouTube não vou deixar vocês nunca na mão mas é como eu disse lá no vídeo que eu postei para vocês quando eu fechei minha confeitaria o meu sonho era dar aula para vocês era postar vídeo aqui era estar sempre presente aqui como eu não tinha tempo o sonho aconteceu diante de uma pandemia então hoje eu tenho essa condição de estar aqui e fazer isso mas por outro lado eu dependo de um outro recurso esse recurso vem dos meus cursos dos meus vídeos que lá eu posto na Hotmart você não é obrigado a comprar nada você pode continuar aqui no canal assistindo todos os conteúdos apenas eu tenho um conteúdo diferenciado lá na Hotmart se você quiser comprar tiver condições e quiser aprender algo diferente é só clicar aqui embaixo e lá na Hotmart e vocês vão aprender muita técnica muita coisa boa no curso que eu tenho lá e fique à vontade para você decidir o que você deseja ou não a gente não tem obrigada a vocês a fazer nada mas fique à sua disposição então se você gostou desse vídeo já deixe seu like compartilhe com o Globo se inscreva se você não é inscrito ative o sininho para receber as notificações e o Bom Deus vai me trazer sempre aqui para que eu possa trazer bons conteúdos para que você possa aprender tanto para você fazer na sua casa ou para você agregar aí o seu conhecimento profissional e trabalhar e ganhar muito dinheiro então fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser e o Bom Deus que é sempre que é isso da gente fui! tchau! 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 tchau!